Fala, Universo Tricolor, o homem tá de volta, o Thor voltou. Rodrigo, agora só cumprimenta assim, né, Rodrigo? O Thor voltou, viu, Universo Tricolor? Rodrigo, eu sei que você é muito apaixonado por essa camisa, mas o que te trouxe aqui de volta pra Bolívia, querido? Cara, na verdade eu tive outras oportunidades assim de estar querendo essa minha volta, né? No ano passado, um pouco antes da pandemia, mas eu tava no Botafogo e acabei permanecendo lá até o final do ano, né? E logo em seguida teve outra possibilidade de eu voltar, né? Antes de eu acertar com a América pra jogar as finais da Série D. E agora mais uma oportunidade, mas essa na verdade, até eu mesmo fui pego de surpresa, né? Eu estava empregado, eu estava no Brasiliense e, cara, parece que é coisa do destino, né? Da gente estar juntando o Rodrigo e o Sampaio Correia agora, num momento que o Sampaio está precisando, né? Claro que eu não tô falando aqui que eu vim aqui pra fazer um milagre ou algo do tipo, mas eu vim aqui pra ajudar e fazer a minha parte aqui, se Deus quiser, é bem feita. Sei o carinho que a torcida tem por mim e eu também tenho por ela, né? Não só pela torcida, mas pelo clube, por todos que estão aqui, né? Da tia ali da cozinha até o presidente, todos sabem disso. Então, assim, eu vim realmente pra... meio que de surpresa, assim, como eu disse. Nem eu mesmo esperava, mas tenho certeza que vai ter outro final feliz aqui, começando já pelas semifinais aí do Campeonato do Maranhense. Rodrigo, teve dois lances, né? O emblemático que você passou pelo Sampaio Correia nos ajudou muito em 2019. Você fez o primeiro gol de pênalti e aquele lá, o segundo gol, que você deu a cavadinha de falta com o gol do Acesso. E você lembra desse lance até hoje? Ah, não tem como eu esquecer, né, cara? Foram lances que eu, antes da partida até, eu comentei em casa, falei que eu iria fazer dois gols. E acabou acontecendo, graças a Deus, e com o gol do Acesso, né, também. O primeiro gol de pênalti, aí o time do São José empatou duas vezes o jogo e eu pude fazer o outro gol lá na falta, que deu o acesso de 2020 pro Sampaio Correia. Eu fico muito feliz e eu sempre me pego, né, no plano YouTube, às vezes eu mostro até pro meu filho o quanto é importante a gente fazer parte da história de um clube, né? E da grandeza do Sampaio, eu fico muito feliz em ter feito parte dessa história, mas eu creio que não vai parar por aqui, não quero que pare por aqui. A gente tem um 2021 aí pra conquistar já o Campeonato Maranhense, né, e também fazer uma bela campanha na Série B e pensar grande, cara. O Sampaio é grande pra pensar em subir pra Série A, por que não? A gente vê times aí que estão batendo na Série A depois de não sei quantos anos, e o Sampaio, tenho certeza que vamos nos qualificar mais ainda, né, pra que a gente possa fazer uma Série B excelente. Mas, claro, primeiramente vamos fazer o nosso primeiro objetivo, que é o Campeonato Maranhense. Qual o recado que você tem pra deixar pro Universo Tricolor, que já conhece você, você já é da casa, já sabe o caminho, sabe do que a torcida gosta, que é de vencer, de dar sempre colocando o Sampaio lá no cenário onde ele deve estar, que é de vitórias, no cenário bom. O que é que você acha que a Bolívia querida tem que fazer pra conquistar boas coisas esse ano? E o que o Rodrigo Andrade tem pra ajudar a gente nesse ano de 2021 na Série B? Ah, com certeza. Não só a motivação, mas também a responsabilidade, né? De eu ter aberto uma porta e não querer que essa porta feche, né? Tenho certeza que eu vou trabalhar muito pra isso, vou dar o meu melhor dentro e fora de campo, pra que eu possa mais uma vez estar vindo aqui no Sampaio pra ajudar e pra fazer parte dessa história. E que se Deus quiser, um final de 2021 de vitórias, de acesso, de troféus. Então, assim, eu realmente vim num pensamento de agarrar essa chance que o Sampaio me deu, que o presidente confiou em mim e me trouxe novamente. Sou grato a todos, principalmente por ele. E vou fazer por onde ele ter me dado essa oportunidade. Eu tô muito feliz aqui, chego muito motivado, né? Já vinha treinando, já vinha jogando, então é só dar sequência e não vejo a hora de restrear aí com a camisa do Sampaio e fazer grandes jogos. Rodrigo, qual o recado que você tem que você chega mais motivado ainda, como se fosse a primeira vez que estivesse chegando no clube? Qual o recado que você tem a deixar o Universo Tricolor? Então, Universo, vocês já me conhecem, né? Então, sabem que aqui não vai faltar vontade, não vai faltar determinação. E o espírito de luta, de vencedor, que eu sempre tive, e esse ano não vai ser diferente. Então, eu tenho certeza que com esse espírito, não só eu, mas todo o elenco, vamos fazer grandes partidas, grandes conquistas aqui, começando já pelo Campeonato Baraense. Tamo junto sempre! Tchau!